O que é que tá pegando, amor? Pô, tu não pagou a conta de luz, paixão? Aleluia! O que é isso? O que é você? Essa é a tua ângela da boca, meu Deus! Para com a rua, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Ai, meu Deus! Que merda que eu fiz, hein? Mas que merda! Quem é você? Minha filha, fui eu que te fiz. Fui eu que te criei. Fui eu que criei tudo isso aqui. Fui eu que criei o mundo. Eu sou a dona da porra toda. Que isso? Como é que pode? Sou Deus, meu bem. Sou Deus! 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 Ele tá te inoccuada e me falha. isto vai te dar uma grande вещь de água. E aí